Oi gente eu vim mostrar para vocês aqui ó o fruto da cabeludinha olha como ele é ele é cheio de pelinho por isso que ele chama cabeludinha porque ó tá vendo ele já bem minúsculo já é cheio de pelinho e a fruta também quando já tá formada ela fica amarela e cheia de pelinho também é muito lindinho então mostrando aqui para vocês o desenvolvimento deles dos que seguraram que alguns não seguraram aqui ó aqui ó tá vendo não segurou ela tá cheio de pelinho não sei que milagre você tá tá focando e também lá e aí as flores secam elas ficam grudadas ainda no galho conforme vai levantando vai caindo e aqui quantas e E aí 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 aqui ó tá vendo três que seguraram aqui mais esse aqui ó tá vendo E aí e mais um ali a galera ficou bem alta Tá plantado aí nesse tambor Aí aqui também Meu pé de manga Carregado De De flores Tá bem carregado de flores Mas eu não Fico tão contente porque Da outra vez ele ficou acima e não segurou Nenhuma o ano passado Vamos ver esse ano Eu vou tentar caprichar Aqui no adubo O Ana Ilson Me indicou Uns adubos que ele usa Que é muito bom Ele falou que é muito bom E eu vou tentar Copiar dele Aqui são as alcorquias Não enraizou ainda Porém aqui ó Já nasceu um galho Com flor Tá vendo Aqui é o outro Aqui ó Nas alcorquias Esses dois galhos aí ó Esse aqui que não deu certo Depois eu vou tá tirando Ali Ele tá em forma de taça Tá vendo Tá bem aberto Porém esse aqui Esse aqui eu pretendo tirar Porque ele tá nascendo pra dentro Olhando de assim Dá pra perceber que ele tá Ele tá pra dentro Tá vendo Eu vou ver Depois se eu vou tirar ele Não vou nem esperar Produzir Porque ele tá com bastante Bastante Como é que fala Flores Ó Aqui ó Tá vendo Esse galho aqui ó Ele tá Ele tá pra dentro Sendo que ó O centro dele Então vou Vou tá retirando Esse galho aí Ó Como que ela tá Meu pé de manga pau Gente esse aqui É o meu pé de araçá Vermelho Ele ainda não produziu Mas olha a altura Que ele tá Contando daqui Do caule dele Onde tá plantado Até em cima Ele deve tá aí Com Um metro e meio Mais ou menos Por aí Já indo Pra dois metros Por aí Viu É que eu não medi Mas eu vou medir Depois pra ter certeza E aí eu falo pra vocês Mas olha como ele tá grande Ele não deu fruto ainda Eu creio que esse ano Ele vem a frutificar Porque ele já tá Um pé adulto Já 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 tá pra Produzir já Eu vou finalizar o vídeo Gente aqui ó No meu pezinho de morango Silvestre Ele tá carregado De frutinha Ó Até aqui Tem fruto Vou finalizar o vídeo aqui E quando as frutas madurarem Eu mostro pra vocês outra vez Beleza? Obrigada a todos que assistiram o vídeo Até o final E até o próximo vídeo E aí Obrigado.